Teste molecular para a COVID-19 com resultado em até duas horas é no Amaral Costa. Aqui você faz o seu exame no conforto do seu carro e pode confiar na qualidade e segurança que nossos 66 anos de tradição oferecem. Com uma coleta que não dura mais que alguns segundos, nós podemos identificar o material genético do vírus e infecções ativas para a COVID-19. Em até duas horas, você tem seu resultado para se cuidar e proteger quem você ama. Amaral Costa, com você na luta contra a COVID-19. Amaral Costa, com você na luta contra a COVID-19.